Oi gente, tudo bom? Hoje tem mais um vídeo aqui pra vocês. Vou mostrar pra vocês várias coisas que eu comprei na China. Sei que muita gente tem medo de comprar na China, algumas pessoas compraram, não souberam comprar e se arrepender. Mas gente, confesso que depois de um tempo eu aprendi a comprar na China e eu tenho comprado muita coisa legal. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas. Algumas coisas eu comprei de curiosidade pra testar, pra poder fazer resenha no blog. E outras eu comprei porque eu queria mesmo, porque eu queria usar. Eu vou falar de três sites que eu costumo comprar. Quer dizer, quatro sites. Um é o AliExpress, mas do Ali só tem uma coisinha aqui. Save, Bang God, Beauty Big Bang. Eu vou mostrando as coisas de acordo com os sites e depois no final eu vou deixar aqui embaixo links de tudo pra vocês, tá? E aqui eu vou dizer os valores, o que foi cada um. Vou começar pelo Bang God, que foi o que eu comprei menos coisa. Essa blusa azul. Eu já usei ela num evento. Ela é como se fosse aquelas ombro a ombro, só que ela tem uma alcinha. Ela é de um tecidinho que não amassa e tem essa manga assim com esses babados. Fica super bonito no braço, ela fica assim. E essa blusa aqui, ó, custou 14 dólares e 88 centavos. E outra coisa que eu comprei porque eu queria testar, até usei algumas vezes, foi isso aqui. A Bio Aqua. Eu até não nem tenho mais a caixinha deles, é o ácido hialurônico, é pra hidratar a pele, desquiclarei, tirar manchas e tudo. Eu usei algumas vezes assim, sobre tirar manchas como eu não tenho, não sei dizer se funciona ou não. Mas ele deixa a pele mais hidratada sim, custou 2 dólares e 99. No Beauty Big Bang, eu comprei essa cartela de cílios aqui, que eu adoro, só que ela custou 4 dólares e 99. Mas, como eu tinha recebido o crédito deles, eu preferi que ele ia com o cílios e que alguma coisa que eu pudesse não gostar. Então esse cílios aqui, que é igual esse que eu tô, eu adoro ele, que ele é bem levinho, não fica aquele negócio muito pá. É um iluminador bastão, que é esse aqui, que eu cagalhofei ele todo quando eu fui abrir, porque ele vem com uma tampinha. Esse que eu peguei é o gozeiro, não dá pra ver. O brilho dele é bem leve. Esse custou 3 dólares e 99. E comprei um pincel que ele, eu vi no site, era pra limpar cravo do nariz, pra você lavar o nariz e usar ele pra tirar cravo. Só que eu achei ele muito mole pra isso, eu também não usei ainda. E esse pincel custou 2 dólares e 93. That to Save, que eu adoro, tem muita coisa. Uma cartela de cílios, igual aquela que eu comprei na outra, That to Save, ela custou 1 dólar e 56, né amiga? Um delineador caneta, que é esse aqui. Muito legal, ele é bem pretinho, ó. Eu já tentei usar, mas eu não sei usar delineador, hein? Esse delineador custou 1 dólar e 21. Esse outro iluminador aqui, que é líquido. Esse eu comprei rosê também. Ai gente, na câmera não aparece nada. Esse custou 1 dólar e 17. Isso aqui, pra limpar pincéis. E ele tem uma ventosa que você cola na piva e você usa pra lavar os seus pincéis. Já usei, é ótimo, gente. Isso é muito bom pra lavar pincel. Esse custou 1 dólar e 44. Comprei esse boné. E já tem um monte de foto minha com ele. Esse boné também foi bem baratinho. Ele é magracinho, ele é todo de tecidinho, tá? Tem a abinha durinha por dentro, é forradinho. Tudo bem acabado. Custou 2 dólares e 88. Esse pincel de contorno aqui, que eu já usei, dá pra ver que ele tá usadinho. Custou 1 dólar e 38. Esse pincel redondinho aqui, tudo que eu vi, ele é pra dar acabamento. Depois que você passa o pó, né? E ele dá um acabamento na pele. Ele foi 4 dólares e 9. Isso aqui que eu achei muito legal. Isso aqui é quando você tá com preguiça de lavar o pincel e você quer usar o pincel. Ele é uma caixinha que vem com um negócio, parece uma esponjinha aqui dentro. Você faz assim, ó. E ele limpa todinho o seu pincel. Isso assim, pra você usar o pincel numa emergência que você quer usar e não dá tempo de lavar. Ah, ele limpa o pincel, ó. E esse custou 1 dólar e 75. Comprei esse negócio aqui, gente. Eu vou conversar uma coisa pra você. Eu comprei mais por causa da embalagem. Porque eu não sei se eu vou usar esse no meu rosto, não. Isso é um BB Cream. Olha que gracinha. Ele é um BB Cream como se fosse uma base, né? Ele é cremoso, é cheirosinho. Vou passar aqui na tatuagem pra ver se dá pra fazer alguma espécie. Olha, gente, ele até cobre tatuagem. Não tanto, mas ó. Tem uma coberturinha legal, ó. Esse custou 2 dólares a CDP4. E esse pente pra cílios aqui, gente. Isso é muito legal. Principalmente quando você passa rim, que dá aquela engrudunhada. Esse pente, ele é de ferrinho. Você pode pentear os cílios e ajeitar ele. Isso é ótimo. E esse aqui custou 1 dólar e 23. Olha, eu rodei atrás de uma coisa parecida com essa aqui no Brasil. Não achei. Eu achei lá na expressa blusa branca. Eu não gostei muito do tecido. Ela é de manga. Tem um detalhe, assim, uma coisa meio princesa, meio cigana. Não sei. Mas custou 8 dólares e 77 essa blusa. Mas isso foi o que eu vi agora. Mas eu acho que na época ela foi um pouco mais barata que isso. Porque se fosse esse valor todo, eu não tinha comprado ele. Comprei um kit de lápis pra lábio. Esse kit. Eu estava numa fissura de querer lápis pra lábio. E eu comprei esse kit. E demorou muito pra chegar. E eu acabei comprando o outro. E resumindo, eu tô cheia de lápis pra lábio. Não uso lápis pra lábio. Porque eu esqueço de usar. Esse aqui tem várias cores. Só que nenhuma combina com os batons que eu costumo usar. Esse kit custou 2 dólares e 57. Comprei mais. Ah, esse pente dobrável. Gente, isso aqui é ótimo pra você fazer prancha e não queimar seus dedos. Eu sou mestre em queimar os dedos. Isso aqui você vai, né? Depois você penteia o cabelo e tal. Você bota assim e você vem passando a prancha. Aí você passa a prancha e ele. Isso é pra você não queimar seus dedos. Isso é ótimo. Eu vi isso aqui numa feira aqui no Brasil. Uma marca de prancha caríssima. O pente custava 200 reais. E esse aqui na China, 2 dólares e 22. Comprei uma cartela de cilhão. Mas aquele cilhão. Que esse aqui, ó. Ele chega até cedo, gente. Mas ele custou 96 centavos. Por isso que eu comprei. Um outro kit pra lápis. Como eu falei, aquele que eu não faz chegar. Ele é um kit extraviado. Eu comprei mais um kit. De lápis pra lápis. Mas eu nunca usei também. E esse aqui, ó. Também tem 12 cores, ó. Mas eu nunca usei. Porque não combina com os batons que eu tenho, gente. Como é que faz? Esse aqui foi um pouquinho mais caro. Ele custou 3 dólares e 75. Comprei uma coisa que eu achei muito legal. Eu já usei, gente. É isso aqui. Que é aquele que você bota assim em cima do peito e levanta. Quando você quer botar uma blusa que não deva botar sutiã. Quando você quer botar uma roupa que não deva. Você quer dar uma valorizada. Gente, né? Minha espetola segura. E outra coisa que eu gostei muito. Que às vezes você bota uma roupa que fica transparente. Que vem junto. Que é o protetor de auréola. Sabe aquela roupa que a auréola marca? Pode botar que ele não marca. Ele parece um band-aid. Para draco micropóleo. E esse kit com 5 pares de cada um. Custou 1 dólar e 65. E por último. Não menos importante. Uma blusa que eu adoro. Que eu já usei várias vezes. Já vi pra vários eventos. Ela já está até cheia de pelo. Porque quem tem os pits alemão sabe o que é ter pelo em casa. Essa blusa preta aqui. Que ela tem esse detalhe aqui atrás. A barra de costas dela é assim. Ela é de malha. É uma malha que é um pouco sintética. Mas não deu cheiro nem nada. Não amassa. O único inconveniente é que ela tem com um pouco de bolinha. Custou 4 dólares e 65. Eu já usei várias vezes. Então ela super valeu o preço que eu paguei. Também tem que eu comprei no Ali. Esse pincel daquele leque. Ele custou 1 dólar e 99. Então gente. Essa caixa de cílio custou 1 dólar. Que cílio nunca é demais gente. Então assim. Se vocês tiverem alguma dúvida. Deixem suas perguntas aqui. Tudo chega tá. Poucas coisas eu tive que foram estragadas. Algumas demoraram muito. Eu tive coisas que demoraram quase 6 meses pra chegar. Mas a culpa não é da China gente. A culpa é do nosso correio aqui. Curitiba. Que quando cai lá em Curitiba. Minha filha aqui lá tem um buraco sem ponto. Que a mercadoria não sai de lá. Nada disso que eu recebi. Que eu fui taxada. Tudo chegou tranquilamente. Valeu a pena? A maioria das coisas sim. Tirando os lápis de lápis. Que eu nunca usei. Pra comprar na China você precisa pesquisar. No início eu errei bastante. Hoje em dia eu aprendi a comprar na China. Então eu já entro. Meu site já sou. Essa roupa não vai servir em mim. Porque as chineses são muito pequenas. Então normalmente como eu visto 42, 44 aqui no Brasil. Eu tenho que procurar roupa que no site da China vem como plus size. Mas já comprei sapato. Já comprei um monte de outras coisas. Eu compro na China assim. Tem 6 anos que eu compro coisa na China. Poucas vezes eu tive mercadoria estraviada que não chegou. Todas as vezes que eu tive problema com a mercadoria. Foi reembolsado. Nesse ponto os chineses são muito legais. Eles sempre reembolsam. Ou se você reclama eles reembolsam. Já tive produto que chegou duas vezes. Eu tenho uma bota linda que chegou duas vezes agora. Aí eu virei pro chineses. Ah, eu quero devolver. Ele falou. Não, pode ficar pra você. Não precisa devolver não. Porque dá tanto trabalho pra eles receberem a mercadoria de volta. Que eles preferem deixar. Então gente, se vocês gostaram desse vídeo. Deixe seu joinha. Me segue nas redes sociais. Se pode perguntar. Vou deixar todos os links aqui no bloco de informações. Um beijo e até o próximo vídeo.